Mundo! Hoje eu vou maquiar, hoje eu vou trabalhar. Hoje eu vou maquiar a Michelle do Aventuras A2. A gente vai fazer umas fotinhas deles. Então vai ter toda uma produção antes, todo um Paranauê antes, né? Então fica ligadinho aí. Então mundo, se inscreva aqui no canal, já deixa um gostei porque vai ter muita, muita, muita coisa legal aqui. Hoje o dia tá sendo muito especial e atípico pra nós, pra mim e pro Guilherme, porque pra esse casal aqui já é, já faz parte da rotina deles. É a primeira vez que eu tô sendo maquiada por uma maquiadora profissional, então eu tô assim, me sentindo, ó. E a gente recebeu até café especial, então tá sendo show. E vocês tem que ficar aí pra acompanhar tudo que vai acontecer, que ainda tem muita coisa legal. Então se tu ainda não deu teu like, já deixa teu like pra gente ficar feliz aqui. Então acompanha! A Tainá terminou agora a maquiagem da Michelle e a gente vai fazer umas fotos. a gente vai pegar um tempinho pra fazer umas fotos da Michelle e do Guilherme. E acompanhe, acompanhe, vai ser muito legal, o lugar vai ser muito bonito. E é nós, Mundo. Que chaco! Estamos iniciando o primeiro episódio dos casais largados e pelados. Só que a gente tá de roupa ainda, Mundo, mas a gente vai ficar nudo daqui a pouco. Ou seja, já deixa... Já deixa like, né? Já deixa like aí, já que vai ter gente pelada aqui. Mentira, Mundo. A gente vai fazer um... A Tainá vai fazer um chimarrãozinho agora. Sim. Casal tá aqui, Venturas A2, Michelle, Guilherme... Oi! Boa! E a gente vai fazer as fotos deles daqui a pouco. Sim. Enquanto isso, a Tainá vai pegar um chimarrãozinho pra gente. A gente tá aqui em meio à natureza. Em meio à natureza, isso é paraíso. É nóis, Mundo. Muito obrigado. Agora... Agora a gente vai iniciar as fotos do casal... Casal Nutella. É o casal Nutella, né? Que ia ser a Nutella A2. E vamos ver o que a gente consegue, Mundo. Vamos ver o que a gente consegue desse casal, algumas fotos. A gente vai aproveitar o tempinho. A gente tem um pouco tempo aqui para fazer umas fotos deles. E... A gente vai ver, né? Claro. Maquiagem, o cabelo... Não, a maquiagem só. É a make... O cabelo já tá selvagem. O cabelo já tá insano. Da Michelle. Guilherme. Esse homem... Já está preparado já. Já está preparado já. Já veio... Já veio... Já veio... Tchã. Tchã. Tchã-tchã. 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 O William tá posicionando eles ali para fazer as fotos. E agora vai começar a brincadeira. Isso. Tchã-tchã. Tchã-tchã. Aqui é o ponto de casar o Nutella... É o que vocês fazem agora. Se joga. Dá risada. Tranquilo? A gente vai começar as fotos casar o Nutella. Casar o mais Nutella da internet. Guilherme, eu tenho que olhar mais pra baixo. Isso. Pode colar um pouquinho mais nele. Ai. E ele faz? Tipo assim, ó, tá abraçando ela aqui, tá? Faz dar só uma cosquinha de leve assim, tu também. Às vezes tu vai na entra da cosquinha, não vai no lado mal do rosto. Tipo assim, vai na cosquinha e ó, tu pode jogar teu corpo pra frente, dar risada. Olha, ela quer fazer vídeo contigo, Guilherme. E coça de leve um no outro, assim, nisso. Ai, que coisa fofa! Continua sendo fofos. Guilherme, teu rosto joga mais pra cá, na minha direção, só que o teu olhar é mais aqui pra baixo. Isso, cola nele. Nossa senhora! Esse não é um homem, esse é um Jack, né? Tá queimado. Agora vou fazer um polidista andar pra ele então. Vamos lá. Vocês já pensaram em viajar pra Rondônia? Sai do rafio. Ali ó, com esse palmo mesmo. A Michelle se inspirou, hein? A Michelle, você vai rir. Vai não seguir. A Michelle, você vai rir. Eu não sigo rir. Eu não sigo rir, eu não sigo rir... e isso olha para baixo para baixo para baixo para baixo e isso aí eu não vou falar de vidal a minha vida no tela isso a seriedade da mulher um pouquinho mais o rosto porque mais aí olha só está aqui numa pausa do ensaio do casal é muito legal eles são muito no tela muito no tela mas está ficando bonito que você está achando as fotos aí em quem está vindo aí do canal da aventuras comenta pra gente saber também e vão lá também acompanha o canal do casal aqui na vida que vai mudar vai sendo tela 2 não vai ser mais aventura é dois então vão lá e acompanha eles também o canal deles é muito legal nós temos aqui nesse paraíso chamado natureza é a primeira vez que a gente está fazendo um ensaio assim profissional então a gente estava muito animado a gente costuma tirar foto bem caseira assim em casa com a nossa filhotinha de quatro patas mas super caseiro não se compara as fotos incríveis que o William faz então eu estou muito ansiosa para ver o resultado não dá muita vergonha dá vergonha sempre que tirar foto em casa é tranquilo ninguém tá vendo não tem que fazer poses e tudo mais e agora tem toda uma estrutura todo um esquema já tudo isso aí perfeito e tem algo que é muito importante e é muito tenso às vezes que normalmente o homem é mais tímido para as fotos então a gente tem mais um homem a gente tem essa experiência aqui com a gente o Guilherme ele é bastante tímido para foto e tipo assim para ti o que tu acha dessa timidez e tal é um pavor meu Deus estamos matando é muito tenso mas conforme vai vai fazer vai passando um pouquinho a vergonha totalmente nunca passa mas diminui é mas tu acostuma um pouco então é vai acostumar um pouquinho mas é tipo se liberar geral não consegue não vai conseguir mas isso é difícil porque isso sempre acontece com o homem tanto para fotografia quanto para a filmagem assim a vergonha é difícil mas isso é da tua timidez tipo é um negócio que vem de dentro de ti você sentado lá dentro mas tá um pouquinho né mas vai dar certo a gente vai conseguir tá ficando foda tá ficando foda é então é isso manda tira essa timidez que vem de dentro de vocês coloca para fora né joga a timidez para fora assim ó tchau timidez isso dá giradinha 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 isso 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 é assim coisa fofa ai 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 que chamego gostoso o mundo conseguimos aproveitar esse dia maravilhoso solzinho e um pouquinho de friozinho hoje rendeu com muitas fotos e esse vídeo que você está assistindo tá muito foda muito foda ficou muito legal muito bacana o guilherme se soltou legal guilherme o guilherme tímido esse vídeo tem que ter bombar de likes pela timidez do guilherme exatamente esse homem isso aí não é um homem isso é um monstro da timidez alguma palavra guilherme alguma coisa ele falou em russo ele falou em russo ele é muito inteligente olha pra mim né então a gente conseguiu aproveitar esse tempinho com as nossas visitas né eles passaram a noite lá em casa a gente fez um café legal agora tem um café ainda depois do vídeo né sim esse café fazer a michelle tomar café preto e a gente conseguiu aproveitar esse tempinho da tarde para fazer algumas fotos deles também então é isso mundo é nóis foi muito foda o que vocês acharam vocês gostaram demais demais experiência show e tô ansiosa pelas fotos então assistam então assistam e deixe like e não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações valeu mundo vamos dominar o mundo é nóis é nóis ai vida ai vida ai vida ai vida